O Whindersson Nunes sofre acidente e preocupa os fãs. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Uma informação antes é que na última sexta-feira 22, o cantor Gustavo Lima foi levado às pressas ao hospital Vistar em São Paulo. O cantor foi acompanhado por alguns funcionários de sua equipe, onde ele passou por exames. Agora de acordo com o colunista Léo Dias do portal Metrópolis, que revelou que ele foi apenas para fazer exames de rotina e para checar se estava tudo bem de saúde. Logo na sequência, Gustavo voltou para Goiânia, onde ele mora. O percursionista Hunternor Marco Filho, o gordinho do surdo, ele trabalhou no Exalta Samba e atualmente estava trabalhando com o Tiaguinho. Neste sábado 23, aos 75 anos de idade, Antenor Marcos, o gordinho, nos deixou por conta da Covid. Em suas redes sociais, Tiaguinho fez uma homenagem dizendo assim. Que dor. Um pedacinho de mim se vai. Mas tudo que vivemos desde os meus 19 anos, vai ficar tudo guardado no meu coração. Está doendo tanto, seu Antenor. Eu nem sei explicar. Disse o cantor em uma parte do texto. Em uma festa com os ex-participantes da Fazenda 12, Jojo chamou o Ip de corno e ele continuou dançando. Para quem não sabe, quando estava em a fazenda, a namorada dele traiu o rapaz e ele descobriu e terminou tudo com ela. O Whindersson Nunes aceitou o desafio de enfrentar o ex-campeão mundial Popó Freitas, em uma luta de boxe. Enquanto estava treinando, Whindersson Nunes sofreu um acidente. Ele quebrou o dente, como podemos ver na foto. E isso preocupou os fãs. Mas com ele está tudo bem. Mas ele terá apenas que arrumar o dente. E essas são as notícias de agora, voltaremos a qualquer momento.